Teve chuva forte ontem aqui em Maringá. Deu uma chuva forte com o vento e por onde o vento passou acabou causando prejuízo. Caiu árvore, sinarelo desligado, vários galhos quebrados. O Bruno Gerrard foi atrás para mostrar para a gente na reportagem. Coloca no ar. Na avenida Monteiro Lobato, essa árvore caiu e acertou a traseira de um carro que estava estacionado. A chuva durou poucos minutos, mas veio forte e com vento. Nas avenidas da cidade, era possível ver galhos caídos por todos os lados. Nós estamos agora aqui na Avenida Brasil, no canteiro central, entre as duas vias. Porque foi isso que você está vendo aqui, que uma chuva de aproximadamente cinco minutos, junto com o vento forte, causou todo esse estrago. Inclusive, esses galhos só estão aqui agora porque os moradores se uniram para conseguir juntar todos esses galhos e colocar aqui no meio da avenida. Foi a forma como eles encontraram para desimpedir o trânsito. Porque até há pouco tempo, estava tudo parado por aqui. Os carros mal conseguiam passar e agora eles voltaram a trafegar. A gente vê aí o pessoal limpando, arrumando as coisas. Porque realmente foi um vento, uma chuva que pegou todo mundo desprevenido, todo mundo de surpresa, viu? Como é que foi esse vento aí, veio do nada? Não, muito rápido, mas também, sorte que passou rápido também, mas causou alguns estragos aí, né? Como que a gente pode ver aí? Meu carro ali na frente, graças a Deus, não foi atingido pelo galho. O carro dele, que ele falou, é esse que está aqui, do lado aqui. A gente consegue ver que tem até uns galhos debaixo ali do veículo. E por muito pouco mesmo que um galho maior não atingiu o carro dele. Então, eles pegaram todos esses galhos, colocaram lá no meio. E a situação foi essa, uma chuva, um vento forte que ninguém esperava aqui em Maringá, na Avenida Brasil. E não foi só o estrago com as árvores, não, viu? Aqui nessa empresa, que fica no final da Avenida Brasil, quase com a Gastão Vidigal, a fachada ficou desse jeito. O vento veio de lá pra cá e acabou deixando a estrutura assim. Ficou aqui com o Marlon, que é o dono da empresa. Ô Marlon, o que aconteceu? Foi isso mesmo? O vento veio de repente, né? E caiu muito fácil, né? A força muito grande do vento e não teve o que fazer, infelizmente. Você disse que a estrutura, na verdade, ela já estava um pouco abalada do outro temporal. Isso, no último temporal, que teve em outubro, né? Já deu uma abalada, infelizmente. Quando foi agora, não teve o que fazer. Só os danos materiais mesmo, a gente vai recuperar tudo. Com fé em Deus. Na NPR de Maringá, problemas com a estrutura do telhado, que foi danificada por conta do vento. Transtorno também com quedas de energia. No cruzamento entre as avenidas Guaiapó e Colombo, agentes da CETRANS tiveram que coordenar o trânsito depois que os semáforos desligaram. Virou? 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 Virou?